O pica-pau tá ali. Eu tava andando aqui e vi a árvore envergar sem vento. Mas como que enverga sem vento? Olha lá. Era o pica-pau em cima da árvore. De tão pesado que ele ia, ele envergou a árvore. Vamos ver se a gente consegue registrar ele. Olha lá, se esse pica-pau parar aqui no meio do caminho, ele... Ataque dos pica-pau assassinos. Cadê ele? Tá ali. Olha lá, o malancão. Tá vendo? Olha lá. Sumiu lá, olha lá. Ele fica com brincadeira no serviço. Cada vez que a gente chega perto dele, ele some. Mas é... Ele... Eu vi a árvore balançando e não tem vento. Mas era ele que tava em cima da árvore. É isso. Já sei a causa. E aí... E aí...